A primavera se manifestou mostrando como o ciclo recomeça na eterna roda da vida. Desde a última Assembleia Geral Extraordinária, em agosto, o projeto Portal do Sol foi palco de muitas realizações. Nosso associado Sérgio Chiesa realizou um grande trabalho de organização e jardinagem no espaço de meditação, um lugar de paz, seguindo a linha do paisagismo rústico, que usa os elementos disponíveis na própria área, como plantas, galhos e pedras, para realizar caprichadas composições ornamentais. E fui destacando com troncos de volta, fazendo alguns canteiros no meio, para dar um destaque bacana, sem interferir muito no trânsito das pessoas. Basicamente foi mantendo a mesma topografia que já tinha. Tudo está colocado em harmonia para quietar a mente e facilitar a meditação. Os acessos foram construídos para pessoas com mobilidade reduzida. Assim, todos, sem importar idade nem condição física, podem usufruir das vantagens da meditação. Estamos preparando novos canteiros agroflorestais, previstos para todas as mandalas da parte superior, utilizando como base a serra pilheira, formada por troncos e humus. Estes canteiros agroflorestais caracterizam-se pela grande diversidade interna de culturas, incluindo frutíferas. Nas mandalas da parte próxima à mata, está projetado colocar plantas para adubação verde, com a finalidade de darmos início a um processo de recuperação de solo, para, mais tarde, atingir uma condição equivalente à das mandalas da área norte das terras. As áreas comuns viveram uma grande mudança nos últimos meses. Podemos ver resultados visíveis, como a colocação do telhado da Cozinha Campeira, realizado com telhas de tetrapac, e os acabamentos do telhado dos banheiros, onde foram eliminadas algumas goteiras, com o realinhamento e colagem de algumas telhas. Também é evidente o progresso no labirinto prestes a ser completado. Mas, sem dúvida, os aspectos mais importantes que foram resolvidos são os estruturais, que não são tão evidentes à simples vista. O aerogerador sofreu uma avaria que o deixou fora de serviço. Foi consertado pelos técnicos da Bioserve, que substituíram a turbina. A turbina foi trocada, veio uma turbina nova da fábrica, customizada com a cor do portal, que é o amarelo-ouro. E nós estamos fazendo essa substituição que está dentro da garantia do nosso trabalho, que são 24 meses. A instalação elétrica ganhou uma localização definitiva no container. O quadro elétrico, que provisoriamente estava instalado nos banheiros, foi removido e reinstalado no container, sendo colocadas as baterias em prateleiras instaladas para este fim. Também foram executadas aberturas no container para resolver o desafio da ventilação do sistema. Na parte elétrica, temos muitas novidades para apresentar. Foi completada a instalação elétrica interna e externa nos banheiros. Bom, a energia que vem aqui para a rua, tanto para a frente e para o lado de fora, como aqui para dentro, ela é ligada na fotocélula, que a fotocélula deixa acender a lâmpada só à noite. Durante o dia ela não acende, e aí quando escurece, ela tem um sensor lá que faz a lâmpada acender à noite. E daí aqui para dentro, ela ainda é ligada nesse interruptor, que durante o dia mesmo que tu ligue aqui, ele não acende. E à noite daí também ele não vai ficar aceso o tempo todo, porque tu pode desligar aqui, né? Ela fica desligada, então só acende quando tu ligar aqui, e só à noite. Só que nas lâmpadas de fora não tem interruptor, daí elas ficam acesas o tempo todo à noite. A energia elétrica chegou também à cozinha campeira. Foi realizada uma instalação de 1.120 luzes de LED, distribuídas no eixo central e em todo o perímetro, disposição que facilita um ambiente uniformemente iluminado. O sistema oferece uma potência equivalente a 200 watts de luz incandescente, com um consumo muito baixo, imprescindível por enquanto, já que o sistema é abastecido a partir de baterias alimentadas pelo aerogirador. Em torno de 16 amperes de consumo, quer dizer, um benefício com iluminação de LED muito alto em relação à luz convencional. Isso traz para o portal um ganho muito importante. Como usamos banco de bateria para alimentar as lâmpadas, e o total, a gente acaba ganhando muito com isso, sobrando energia para outras coisas que a gente precisa. Foram realizados diversos trabalhos na parte hidráulica dos banheiros. A instalação, que era provisória até o momento, foi substituída por uma definitiva, que envia água desde o depósito do primeiro açude até as caixas d'água colocadas no interior dos banheiros, masculino e feminino. Já dentro dos banheiros, a água se distribui por vasos comunicantes entre as caixas dos dois banheiros, masculino e feminino, que distribuem às águas, às torneiras e aos vasos. A reforma nos bueiros e os filtros biológicos instalados resolveram os persistentes problemas de cheiro e acumulação de águas. O sistema foi finalizado numa caixa desenhada pelo engenheiro Ercole. Merece menção também a instalação hidráulica que está sendo realizada na cozinha. A instalação de um novo depósito de água potável no ponto onde já foi colocada uma base durante este período vai trazer água potável até a cozinha, substituindo a instalação provisória abastecida, por enquanto, com água dos açudes. O mesmo sistema hidráulico apresenta canos de retorno que vão encaminhar as águas procedentes da chuva até os reservatórios. A estufa, que estava provisoriamente instalada no local onde será construído o banheiro seco masculino, foi transferida para um local mais apropriado, mais úmido e protegido de ventos e intempéries, à beira da mata. A geodésica sofreu o embate do vento durante o processo de melhoramento e vedação, deformando a estrutura. Foi reforçada com pontais de madeira e outros sistemas, recuperando a forma. Depois, continuaram os trabalhos. A armação de madeira que está sendo colocada vai contribuir para reforçar significativamente a estrutura, além de resolver a vedação. Estamos melhorando as vias de acesso às áreas comuns, que acumulavam água e dificultavam o trânsito por essa região de bastante movimentação. Foram também melhorados os acessos a algumas mandalas e implantadas melhorias na hidráulica, assim como finalizadas as bocas de lobo, que permitem um fluxo livre das águas procedentes das enxurradas, impedindo o acúmulo de água anterior e respeitando as áreas de banhado. O Portal do Sol ganhou um grande número de sementes de árvores nativas, adaptadas a cada região biogeográfica do Rio Grande do Sul, criolas, flores e horticultura agroecológica. Isso foi possível graças à iniciativa do Logan Ribeiro e do Júlio Stelmack, que apresentaram o nosso projeto para o Programa Sementes do Banrisul, criado em 2008, com o objetivo de construir no processo de construção paradigmática para orientar estilos de agricultura de base ecológica e estratégias de desenvolvimento rural sustentável. Os trabalhos na mandala Betelgeus rendem bons resultados. Os diversos plantios estão crescendo muito bem, demonstrando como é possível a implementação de sistemas agroflorestais nas mandalas. Isso faz parte do meu trabalho de conclusão da faculdade e eu vou conseguir mostrar que há essa possibilidade, que a gente tem como introduzir essas práticas agroflorestais aqui sem problema. A produção de sementes nessa mandala abre a possibilidade de trocas interessantes com agricultores da região. Essa produção de sementes nos possibilita até efetuar algumas trocas com outros agricultores do município e tudo mais. É bom que a gente vá gerando um banco de sementes para plantio e para troca. Isso era uma das minhas metas aqui, estou conseguindo gerar esse banco de sementes. Durante as últimas semanas, o seu Zé plantou diversas culturas na segunda mandala, a Unitaca. O que eu estou plantando aqui é repolho, roxo, couve, tomate, batatinha, milho, pradite e pepino. Por outro lado, uma parceria que segue dando excelentes frutos é a que temos com o CETAP, Centro de Tecnologias Alternativas e Populares, que fez a doação de mudas de frutíferas nativas e que já foram plantadas em patamares numa das áreas de preservação permanente situado junto à trilha do Tatu, local escolhido pelos próprios técnicos do CETAP e na APP da Nascente, que fornece água potável aos associados e moradores do Condomínio Rural Portal do Sol. Também assistimos às jornadas de promoção dos sistemas agroflorestais organizados por eles em Passo Fundo. Lá conhecemos as ações que estão sendo realizadas na região, junto com os agricultores e comunidade urbana, no reconhecimento do potencial das frutas nativas. Este encontro teve o objetivo principal de fortalecer os vínculos entre todos os agentes que estão envolvidos neste caminho de implementação de sistemas agroflorestais e promoção das frutas nativas, oferecendo a oportunidade de nos apresentar a outros produtores que estão trilhando este caminho. Concordamos e seguimos as palavras do CETAP, que falam do desejo de ser protagonistas ativos nesse processo, que requer disposição, empenho e espírito de coletividade em uma perspectiva de completude entre diversos atores no desejo de um mundo agroecológico e solidário. A caminhonete do portal foi completamente reformada. A estrutura apresentava um estado muito deteriorado, pelo que foi preciso desmontar e refazer completamente a caçamba e os sistemas de fixação. Foi elevada para evitar o desgaste produzido pelo balanceio em terrenos irregulares. Foram colocados diversos reforços e substituídas as tábuas podres e todos os parafusos. Colocados grampos e pintada toda a parte inferior. Finalmente, foi colocado um novo assoado. Diversas atividades socioculturais movimentaram a CEPs. Nessa primavera de 2013, tivemos a visita de técnicos da AGETRON, Associação de Empresas que Atuam no Setor de Eletrônica, com atividades de assistência técnica, comércio e instalação de áudio, vídeos e dados. O nosso associado e colaborador Marcos Aguinello, vice-presidente da entidade, convocou um numeroso grupo de técnicos de toda a região, que assistiram muito interessados a uma apresentação geral do projeto do Portal do Sol. A visita foi orientada especificamente de forma técnica, por isso foi colocado especial foco na implementação da matriz energética, mostrando o sistema de bombeamento e distribuição de água, o sistema de iluminação eficiente por luz de LED, e o sistema de armazenamento de energia abastecido pelo aerogerador. Depois de um agradável almoço, o grupo percorreu a trilha do Tatu, aproveitando o dia lindo e ensolarado. Foi realizada uma palestra sobre novas frequências, evolução, cura e a reconexão, com os associados Guido Bracadioli e Ariel Grifante. Visando uma maior divulgação do projeto Portal do Sol, participamos da Expo Quantum em São Paulo e do ciclo de palestras da Facate em Taquara. Patrocinamos o nono encontro holístico de São Francisco de Paula, bem como a passagem de fauna arbórea e escansorial, instalada na localidade da Estrada da Serra Velha, em São Francisco de Paula. Este foi um trabalho de pesquisa de Júlio Estelmar e a equipe do GANECO. Vários associados se reuniram em datas agendadas, nas entradas da Lua cheia e nos eclipses lunar e solar, em grupos de meditação, vibrando pela paz do planeta e pela harmonia e materialização do projeto Portal do Sol, promovendo um ambiente de alegria e confraternização. Música 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 Música